E aí pessoal, bem-vindos mais uma vez ao seu e ao nosso canal Falote4TVBR, aqui quem fala é Rodrigo Pessoza e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a localização de todas as revistas manual de operações secretas dos Estados Unidos essas revistas nos concedem o seguinte bônus, nós ficamos mais difíceis de detectar agindo com furtividade são 10 revistas, então quanto mais revistas a gente pegar, mais difícil de detectar usando a furtividade a gente fica e sem perder mais tempo, vamos direto à primeira revista e a primeira revista a gente vai encontrar aqui, na Reserva Federal de Rações vou mostrar para vocês o santuário, e ali, Reserva Federal de Rações gente, eu alterei a dificuldade, então agora eu estou jogando em sobrevivência então para mim, em todo lugar que eu estou indo, está difícil de entrar dependendo da dificuldade que vocês estiverem jogando, vocês vão ter um pouquinho de trabalho para entrar aqui se estiver jogando na dificuldade um pouco inferior, então vocês vão entrar com maior facilidade pessoal, aqui é o seguinte, vocês terão um pouco mais de dificuldade para conseguir pegar essa revista se vocês ainda não estiverem com o nível de hack, mestre, eu mostrei aquela entrada ali, mas não é aquela se vocês tiverem o nível mestre de hack, vocês vão conseguir acessar esse computador e hackear essa porta que está aí à esquerda se vocês não tiverem o nível de hack, vocês vão ter que seguir esse caminho aí que eu vou mostrar para vocês certo? Seguindo esse caminho, vocês vão dar uma volta enorme lá por baixo, lá por trás e vão sair nessa porta aí que eu vou mostrar agora, certo? então vocês vão dar um rolê enorme para ter acesso a essa porta aqui chegando aqui, se vocês matarem esse cara aí, vocês vão achar a senha, está vendo? a senha da reserva que era para abrir aquela porta que você teria aberto se você tiver o nível mestre de hack se não tiver, você vai dar aquele rolê e vai vir para cá sem problema nenhum uma vez que você chegou nesse lugar aqui, você vai ter que achar aquela cabaninha ali ela é bem facinho de achar, é a única parte mais alta que tem achando a cabaninha, está aí o primeiro manual de operações secretas e como eu tinha dito, é permanentemente mais difícil detectar em você agindo com furtividade a nossa próxima revista pessoal, fica aqui, no centro de monitoramento federal K21B fica bem próximo ali daquela cidade aqui vocês tem que vir e estar bem preparado para lutar contra a radiação eu até recomendo mais uma vez aquele traje de proteção inclusive mais para frente, eu vou mostrar para vocês onde a gente consegue encontrar esse traje de proteção mas então, teleportou para ali, vocês vão entrar nessa casinha a gente tem que entrar nesse alçapão, a chave fica nesse corpo para abrir o alçapão entre o alçapão, vocês só vão seguir até lá embaixo vocês tem que ir lá no subsolo, na parte mais baixa que tem no mapa para abrir essa porta, vocês tem que ativar esse disjuntor não esquece, senão vocês não vão conseguir abrir gente, aqui tem bastante sintético inclusive eu encontrei um sintético muito do mal aqui eu até achei que eu ia ganhar uma super arma com ele mas no fim ele não dropou a arma, mas ele me dava dois tiros e me matava eu até, eu estou com a armadura, eu até pensei em pular lá mas eu falei, não, vou mostrar o caminho inteiro para vocês mas não tem segredo, tá gente, é só vocês irem descendo vocês vão descer até o último andar pronto, chegou aqui na parte mais baixa, vocês só vão subir essa escadinha virar a esquerda e estar em cima dessa mesa aí, o Manual de Operações Secretas e bora para a terceira a nossa terceira revista, pessoal, fica aqui no pátio de treinamento da Guarda Nacional aqui é um lugarzinho um pouco complicado, tá, de entrar porque tem bastante torreta lá do lado de fora e alguns necróticos também se vocês forem lá na parte de trás do pátio de treinamento tem aquele robozão grandão lá, que eu esqueci o nome dele que machuca demais, então eu recomendo nem chegar lá por trás, tá porque tem aquele robozão e é complicado pessoal, aqui dentro é o seguinte vocês vão ter que abrir esse terminal aí, ó, para ter acesso a essa porta só que tem como vocês pegarem a chave, tá eu já tinha pego há algum tempo antes, então eu não tenho certeza mas se eu não me engano fica no corpo dessa mulher aí, ó a senha para vocês abrirem, tá se não for aí, vocês vão dar uma volta aí no mapa total, né procurando no corpo de alguém o código para abrir ali vocês vão entrar nessa porta que eu entrei aí e aí chegando aqui, ó, vocês podem olhar no chão aí a quantidade de necrótico que tem, tá então tem bastante venham aqui bem armado para poder aguentar gente, vocês podem até se perguntar nossa, por que ele só joga com essa pistola? eu tô com quase no... quase 100% de dano adicional nessas armas, é... com essas pistolas, tá por isso que eu só jogo com elas por isso que ela tá dando um dano bom é... vocês vão até perceber aí que eu me perdi um pouquinho para poder localizar e eu tava preocupado com aquele ponto vermelho no mapa ali também mas eu confesso que eu me perdi, tá um pouquinho para mostrar para vocês aí eu voltei para matar esse respondecente mas tá bem ali em cima da mesa do outro lado onde eu tava ali mas são bonitinhos esses bichinhos, né pronto, tá morto e fica ali, ó, em cima da mesa manual de operações secretas então está aí a terceira, pessoal bora para a quarta para encontrar a quarta revista, pessoal vocês precisam teleportar aqui para Lexington teleportar ou chegar aqui no lugar, né caso você não tenha vindo ainda então... eu tô um pouco longe, tá do lugar onde a gente tem que entrar mas é porque como eu sempre faço, né eu sempre parto do teleporte para ficar um pouco mais fácil de vocês conseguirem localizar para onde vocês têm que ir então vocês têm que entrar nesse prédio que tá ali, com aquela rosquinha gigante e eu quase morri aí numa mina terrestre então vocês vão entrar nesse prédio aí das rosquinhas e descer a escadinha descer a escada vocês vão entrar ali no porão essa porta dá acesso ao porão que dá acesso àquele elevador ali, ó pessoal, só lembrando, tá que eu vou mostrar para vocês a localização de dois trajes de proteção como eu tinha dito no início do outro vídeo desceu aí no elevador vocês só vão descer essa primeira parte e virar aqui, ó a primeira direita para encontrar o traje de proteção não é a revista ainda, tá a revista a gente vai ter que entrar lá na próxima direita não nessa então eu vou só mostrar para vocês porque é muito bom esse traje de proteção ele dá proteção de 10 mil contra a radiação você só toma um de dano de radiação quando tá utilizando esse traje então aqui a gente tem logo dois, tá inclusive a máscara também mas voltando à revista ao invés da gente ter entrado aqui à primeira direita a gente tem que entrar na próxima a gente vem de lá, tá então a gente vai entrar na segunda direita e depois da segunda porta azul a gente tem que virar à direita de novo e fica em cima dessa mesinha aí o manual então tá aí, ó manual pegando esse aí bora para a quinta a quinta revista a gente encontra aqui, ó nas antenas de Reverê Reverê, Reverê alguma coisa assim eu vou dar como ponto de referência aí Diamond City e também Bunker Hill que fica ali ali em cima ele fica até mais próximo que é uma grande cidade também quem não foi lá dá para ir lá porque tem bastante comerciante também então aí antenas de Reverê vocês vão ver que eu paro aí no meio do caminho para dropar um item porque eu estava com o inventário cheio e acabei nem percebendo olha lá os pontos de ação lá descendo lá outra coisa quando a gente chegar lá em cima onde a gente pega a revista vocês vão perceber que não vai nem mostrar o bônus recebido porque eu já tinha pego essa revista antes de começar a gravar os vídeos e a revista que eu coloquei lá em cima da mesinha onde fica é uma revista que estava comigo nem é a que vocês vão pegar tá porque a revista correta eu já deixei lá na minha na minha estantezinha lá com todas as revistas que eu já peguei e aí eu acabei pegando uma que eu estava na mão aí jogando em cima da mesinha mas vocês vão encontrar a revista certa aí certo? então aí fica a quinta revista e o bônus vocês já sabem então bora pra sexta que está quase chegando no fim são dez a sexta revista pessoal fica aqui em Libertália tá é bem do lado leste do mapa fica bem na pontinha daquela ilha ali e de certa forma ele fica até dentro da água tá porque vocês vão ver que são bastante caminhos assim em cima da água fica dentro em cima de muitos barcos em alguns momentos eu até precisei cair na água aí pra ir nadando aqui é complicadinho de entrar tá gente lembra bastante de uma favela aqui e como em toda favela tem bastante segurança então é complicado de entrar tá mas aí vocês tem que só que direcionar pra aquela parte mais alta pro morro mesmo você tem que ir lá no morro é passando essa parte aí dos lixos vocês eu não consegui entrar aqui de outra forma a não ser por um por uma espécie de elevador que a gente encontra lá em cima mas não dá pra vocês ativarem agora então vocês vão subir essas escadinhas aí então a gente vai subir um vão de escada ali tem mais uma dois vão de escada vocês podem ver que eu até me perdi um pouquinho aí porque é complicado três vão de escada se eu não me engano é nesse terceiro isso aí no terceiro vão de escada a gente acha essa espécie de varanda aí em que a gente pode pegar o sexto manual a sétima revista pessoal a gente encontra aqui ó na estação de satélite olívia da força aérea fica bem perto ali do santuário então é fácil de chegar dá até pra pegar no início pessoal aqui é o seguinte vocês vão ganhar acesso a esse bunker aí ele fica aberto não tem problema nenhum pra entrar lá embaixo vocês só vão ter dificuldade se vocês ainda não tiverem o nível avançado de de hackear porque aí vocês vão ter que buscar a chave cuidado que aqui tem uma armadilha tá eu tô até mostrando pra vocês então é o seguinte vocês tem que entrar naquela porta ali porém pra entrar nela vocês podem até ver que eu deixei aí precisa ter o nível avançado de destrancar porque eu já tinha pego a chave eu já tinha descido aqui antes então eu já tinha a chave daqui achei no corpo de alguém que eu matei lá pra baixo a chave aí mas se não tiver a chave vocês conseguem com o nível avançado de hackear e aí vocês pegam essa outra revista aí e fica faltando só mais três bora pra oitava a oitava revista pessoal a gente encontra aqui no USS Constitution ele é um navio tá gente e ele não está na água ele está em cima dos prédios ali eu vou mostrar pra vocês onde é que ele fica então ele fica ali perto de próximo de Diamond City e mais perto ainda de Bunker Hill eu achei até muito legal acabei lembrando de Final Fantasy 9 o caso isso daí mas é o seguinte vocês precisam conversar com esse robô aqui se vocês não tiverem o nível máximo de arrombamento o nível mestre vocês com esse robô vocês pegam uma missão vocês vão até ver que eu me perdi um pouquinho para entrar no lugar mas é bom que dá tempo de eu falar para vocês então vocês pegam uma missão com aquele robô ali se eu não me engano são quatro ou cinco etapas que você é a missão que você pega com aquele robô e aí eu vou falar para vocês qual que a porta que vocês ganham acesso depois de terminar essa missão se vocês ainda não tiverem um nível mestre de arrombamento de porta se você já tiver essa skill de arrombamento no máximo você pode vir aqui direto que você já vai conseguir abrir e aí depois você faz a missão por fazer a missão ganhar XP enfim sei lá então é o seguinte vocês vão subir um nível de escada está ali vocês podem até ver que eu me perdi um pouquinho ali mais para frente tem outra escada a vai subir de novo então são dois níveis de escada e aí a gente não vai subir mais tá a porta que vocês precisam da chave é aquela que está ali no fundo aberta se vocês não tiverem um nível de arrombamento vocês precisam fazer a missão para entrar aqui senão se você já tiver você pode entrar e aí vocês pegam o o o manual de operações secretos dos Estados Unidos bora para a nona e penúltima revista a próxima revista pessoal fica aqui no Fort Hagen tá nós já estivemos aqui antes e o caminho é longo para gente chegar até onde eu vou mostrar tá então eu vou deixar aí na tela do youtube para vocês o link de como chegar até essa parte que eu estou tá então se você não sabe como chegar aqui dá uma olhada nesse link nesse vídeo que tá mostrando exatamente como chegar do mapa do lado externo até essa área aqui certo então uma vez que você chegar aqui aí a gente vai continuar olha que legal tá mostrando uma casa na mira da arma que nada a ver né é beleza que vacilo né mas tudo bem chegando aqui gente vocês vão entrar naquela parte onde a gente mata aquele NPC que é importante pra história do jogo e vai seguir esse caminho chegando nessa parte aqui vocês só vão virar a direita ali é um lugar onde tinha uma sala de armamento e fica em cima dessa escrivaninha aí do lado da cama pegamos a nona bora pra décima e última e a nossa décima e última revista a gente fica aqui no Forte Strong bem na ponta daquela ilha ali ó tô dando Diamond City como referência mas é bem simples de achar certo pessoal aqui é o seguinte eu achei muito complicado de chegar aqui nesse Forte Strong porque eu encontrei dois inimigos lendários ao mesmo tempo tá eu tive que enfrentar os dois ao mesmo tempo então foi complicado inclusive até eu achei essa armadura aí olha como ela ficou arrebentada todinha mas uma vez que você chega aqui no arsenal do Forte Strong você vai ter que abrir duas portas essa primeira aqui mas ela tem um nível básico de abertura de porta e essa outra aqui também as duas são nível básico o nível iniciante então é molezinha de pegar e tá aí o décimo último manual de operação secreta dos Estados Unidos e a gente acaba de pegar todas e terminamos mais um vídeo no seu nosso nosso canal Fallout 4 TVBR nesse vídeo vocês aprenderam a localização de todos os manuais de operações secrestas dos Estados Unidos e pessoal não esquece de curtir o vídeo não esquece de se inscrever no canal e por favor compartilhem muito com seus amigos para que a gente possa melhorar a divulgação do canal tá não se esquece também de se inscrever na página do canal que está no facebook eu criei a página e lá é muito mais fácil da gente se comunicar e de vocês conseguirem ver quando eu coloco o vídeo no ar tá aqui como vocês sabem quem falou é Rodrigo Pessoza espero que tenham gostado do vídeo obrigado por assistir e eu vou nessa fui